Encoste o veículo, encosta o veículo aí, vai, vai. Encoste aí, amigão, encosta o carro, vai, encosta o carro, amigão, bora. Encoste o veículo aí. Desce do veículo, amigão, por favor. Desce do veículo aí. Lá pra trás do veículo aí, lá pra trás do veículo. Ó o gêmeo lá, verifica ele pra mim aí, pessoal. Fica o carro apontado, hein. Tá algemando aqui o seu, hein. Mesmo tá tranquilo aqui, ó, sargento. Só tá com rosquinha, refrigerante só. Positivo, verificou o nome do meliante aí? Vou verificar agora. Só tirar o gema dele aqui pra ele ver o documento. Verifica só a identidade dele aí pra gente aí. Qual o motivo da abordagem, senhor? Pode saber? Rotina. O nome dele é Leandro. Bordagem e rotina, cidadão. Muito bom, muito bom. O nome dele é Leandro, o nome é Trincação. Seguinte, senhor, eu estava andando dentro do limite, estava dentro do limite da velocidade, não tenho nenhum entorpecente, não tenho nada possível, tá ok? É, eu tô achando que tem algum tipo de perseguição. Mas se o senhor não tem nada a dever, por que que a gente tá perseguindo o senhor, rapaz? Tá devendo alguma coisa, cidadão? Eu que devia te fazer, eu que devia te fazer essa pergunta, senhor coronel. O senhor passou pela gente, você acha que a gente tá atrás do senhor? Cidadão, como é que a gente vai saber quem tá no veículo? Como é que a gente vai saber quem tá no veículo, cidadão? Você passa num veículo com vidro fumê, como é que a gente vai saber quem tá dentro? É abordagem e rotina, a gente para quem a gente quer na rodovia. Você quer ensinar a gente a fazer o nosso trabalho, é isso mesmo? Eu estava a exatos 100 km por hora, senhor. Eu estava a exatos 100 km por hora. Todos os carros que o senhor tá vendo passar aqui, está a mais de 100 km por hora, senhor. Pois é, cidadão. Só que a gente para e a gente faz a nossa rotina. A gente aborda quem a gente acha que é suspeito. Você quer me ensinar a fazer o meu trabalho, é isso mesmo? Posso ir, senhor. Já verificou o porta-mala do veículo do cidadão aí, soldado Stronda? Ainda não, cidadão. Cheguei, cidadão. Verifica lá, por favor. Vai lá, cidadão. Se não tá devendo, não tem por que ter medo. Pode algemar aí. O mesmo tá com 50 cocaína aqui no veículo dele. É, cidadão. Tá difícil, hein, cidadão. Aí depois a gente tá de marcação com o senhor, né, cidadão? Algema esse verme aí, vamos levar. Retirou a droga dele aí, pessoal? Fica de olho aí, ó. Fica atento na rodovia aí, tá? A droga tá no veículo dele aqui. Passou um veículo ali, ó. Passou um veículo correndo lá no sentido contrário. Fica atento aí, soldado Brito. Soldado Brito, só ficar olhando aí, hein. A droga tá aqui no... No porta-mala dele aqui. Podemos deixar aqui no porta-mala dele. Conseguiu retirar a droga ou não? É que eu acho que não vai caber aqui não, hein. Muita droga, não cabe... Enchiu o carro, não vai dar pra botar aqui no inventário, não. Na mochila. Positivo. Ô, soldado Brito, faça favor aqui. Soldado Stronda, coloca ele lá na... Na viatura lá atrás, vamos levar ele pra DP. Eita. Soldado Brito, vai dirigindo o veículo dele pra gente até na DP, por favor. Cadê com os carros aí? E aí, cidadão, você tem o que pra me falar da droga no porta-mala do seu veículo? Você vai falar pra mim que alguém colocou o carro lá no seu veículo, é isso? Ele tá no direito dele, de permanecer calado aí. Positivo, deixa engraçadinho aí. O problema é que vocês precisam usar mais... Vocês parecem que não sabem traficar, a polícia tem que ensinar vocês a roubar e traficar agora, é isso mesmo? Ainda quer me ensinar a fazer meu serviço, perguntando por que eu tava te abordando na rodovia, né, cidadão? Cara, quando eu trabalhava sozinho, eu não fui pego nenhuma vez, acho que o problema é ter parceiro. Pode ser o carro também, chamando a atenção. Dá tempo ainda, hein, parceiro. Dá tempo que você mudar de vida ainda, parceiro. Tá, pô, vou virar mecânico, vai ser emocionante. Aí vocês vão ter que tirar todo mundo férias, tá ligado? Quer emoção, pô? Sobe no avião e fica caindo de paraquedas. Ah, tem igual um roubo a nossa esquerda ainda. Pode ser pra chamar a atenção, vamos pra delegacia. É, vamos levar o amelhante lá. Esses caras não tão sozinhos não, hein, filho. Puxei, vai até apanar, mas foi embora. Beleza. É. Acha que esses caras tão sozinhos não, eles vão fazer uma merda, hein. Aqui, 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 parou, parou. É, encosta ele aí. Acosta aí, cidadão. Meu Deus, onde é que vocês estão? Vocês estão tudo cagados pra mim. É, porque vocês foram pra onde, cara? Só tem eu aqui. Eu tô eu e eu não vi. Você tá aí embaixo com ele? É, porra. Alguém falou vai pra cima. Pois é, alguém falou vai direita. Ele parou aí, mê? Sim, parou. Beleza. Só da tela pro alto aí. Falando direito, não, bicho. Espera um pouquinho, rapidinho. Olha aqui, olha aqui. Acho que é pra cá, ó. Aqui, velho? Aqui no posto, aqui no posto, aqui embaixo no posto. Calma aí, fio, mas deixa o carro quieto, doido. Pode fazer, pode fazer sua abordagem aí, Stronda. Galera, estaciona as motos direitinho, tá? Deixa a moto na rua, não. Faz igual eu fiz ali, ó. Estaciona as motos direitinho. Boa noite, boa noite. Estaciona as motos, né? Boa noite, hein. Mas por que que se pegaram o carro na minha? Pô, tira a moto da rua ali. Quem deixa a moto na rua aí? Acho que não, é porque foi Stronda que abordou ela. Ah, eu que abordei também. Vai, pode ir lá, Tonho. Faz sua abordagem aí. A gente vai fazer só uma verificação aqui de rotina, certo? Tudo certo. Boa noite, mocinha. Boa noite, mocinha. Boa noite. O que que a senhora tá fazendo saindo na rua, hein? Estava indo encontrar meu amigo na prefeitura. Ah, ok. A senhora não é divulgada, você pode. Ô, sargento. Isso. Prossiga, soldado. Prossiga, soldado. A mesma tá em porte de uma pistola com 250 balas. A senhora tem porte de arma? Tenho, sim. Correto. A gente tá dentro da minha moto. Ah, dentro da sua moto, correto. Inclusive o sargento Bobby que me vendeu. Positivo. Positivo. Em relação ao porte dela, tá tudo ok. Só verifico o veículo, se tem alguma coisa no veículo dela aí. Correto. Onde não ocorrido, eu tinha verificado lá, tem o porte de mesa. Pedi pra abrir aqui o porta-mala da senhora aí. Sem querer eu acabei fechando aqui, a senhora viu, né? Calmei rapidinho. Eu vi, não tem problema. Mas pode despedir de novo. Qual pergunta? A senhora tem o laudo da PD rebaixando esse veículo? Correto. Só pedir a identidade da senhora. Tudo dentro da lei. Correto era ter pedido a identidade primeiro, né? Mas tudo bem. Deixa eu ver se a roda não. Tá mais do que o... A senhora é Velma Inês, correto? Isso. Tudo bem, velma. A senhora tá liberada, pode prosseguir aí. Só foi só um... Uma abordagem de rotina aí, correto? Certo. Que enquadrão, viu? Meu Deus. Boa noite, senhora Velma. Boa noite, senhora Velma. Tem um boa noite aí, tá? Pode contar sempre com a polícia militar. Pode contar sempre com a polícia militar. Boa noite, sorjeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. E se a moto tá fumando é pra trocar, hein? Vai trocar com essa moto aqui. Pô, essa moto aqui não é a minha não, cara. Não? Não é a minha. Não. Não, cara, a minha não. É, o brito vai variar. O brito vai variar. Você quer decolar uma DP lá, rapidão, ó? Daí vamos tirar a corda da Rukan, né? Ou somente o... Deu, troco a minha moto, já que ela tá meio... Ah, caladinho. Foi massa aquela hora ali na favela, hein? A hora que a gente gostou as moda ali? É. Foi da hora, foi da hora. E aí? Ei, ó... Parece um cachorro. Porra... Quem imitou o Bob agora não parece um cachorro. E aí? E aí? Eu não, eu não. Eles tão falando de cachorro, não de carachorro. É que sua voz, às vezes, dá uma oportunidade. Vai, vamo, vamo lá, vamo. É, eu tô grav... Eu tô gravando na minha frente, eu quero... Tá gravando, tá? Vamo parar as motos aqui na frente, aqui, ó. Vai, vai lá, vai lá, deixa eu ver. Ah, meu, o que é que me troplou? Eita, o cara caiu ali, mano. Você morreu de morrer ou você só... Do lado da minha aqui, eu já troca lá as motos. Eu vou trocar a minha, eu vou pegar uma nova, eu vou... Bora trocar tudo, então. Eu já troquei, eu já troquei. Que pariu, véi. Tão correndo, porra. Que que aconteceu? Mano, tá dando muito tempo pra mim. Vocês tão... Vocês tão batendo, hein? Tenta andar devagar, galera. Sem bater um no outro. É, vai... Vai um atrás do outro. Vai trocar a moto o quê? Vai pegar outra moto? Ou a minha? Não, a minha tava bugada. A mesma moto, a minha tava batida. A minha também, eu já troquei ela aqui. Eu vou deixar ela bem no cantinho aqui. Eu já sei qual que é. Tchau. Tchau. Tchau.